Saudações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo de Need for Speed Rivals pra você. E vamos perseguir uns corredores? Vamos, bora lá, bora lá. Mas antes de perseguir qualquer coisa, eu vou fazer uma contra o tempo aqui. Deixa eu ver. Vou fazer uma contra o tempo, me mostra só as contra o tempo do jogo. Com o Bugatti. Instituto de criminosa. Vamos fazer esse, vai. Vamos, parece ser legal. Veículos para comprar. Eu tava pensando em usar o Bugatti, mas eu vou continuar usando o Aventador mesmo, a Lamborghini Aventador, pra perseguir corredores. Todas as unidades, 10.30 imediato solicitado na Interstate 4, respondam. Interstate 4. Vindo para o local designado. Controle e corte que respondiu, 10.30. Caralho, quase 400 por hora passou. Nossa, que fina que eu tirei. Que delícia esse carro, hein? Controle bom, controle bom. Eu sei que o controle ia ser uma merda, mas o controle até que é bom. Mas também eu tô numa área bem aberta, né? Tem que levar isso em consideração. Ah, eu sabia que eu ia bater. Bambiou. Bambiou, dançou. Velocidade, nitro perfeito. Eu tenho bastante Speed Point, né? Talvez eu esteja meio... ...mecioso de usar eles. Mas eu acho que mesmo se eu melhorar tanto esse carro quanto o Konizeg, que acho que é o próximo... Ou é o Renese? Acho que é o Renese. É, acho que não vai, tipo, tirar muitos pontos. Eu não vou perder tantos pontos assim. Não é como se fosse de... Eita! Difícil recuperar. Do nada, o cara... É, ele não é muito esporra, não. Tem que frear muito. É, sobrou tempo, né? ...pronto para oferecer reforço. Sobrou tempo. ...resposta rápida, a solicitação foi louvável. Foi louvável. Entendido. Persecção código 3 encerrada. É. Ele não freia direito. Esse é o problema dele. Ele não freia direito. ...persecção 1041 em curso. Policial solicita reforço. Nada disso. Deixa que ele se vire sozinho. Eu me viro sozinho. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes eu me viro sozinho. Mas é bom. A aceleração dele é... Deliciosa. O problema é que ele não freia direito. Não faz curva direito. É. Carro para dar em linha reta. Selecionar carro. E o Kunizeg também, né? O Kunizeg é menos de briga do que ele. É menos de briga do que ele. Tem menos controle que ele. Ah, mas tem uma velocidade máxima maior. Caraca, então... Passa de 400 fácil, né? Passa de 400 fácil isso aqui. Hum. Aventador. É um... Pegar o Kunizeg, vai. Não, placa do carro não. Tecnologia. Eu vou botar umas tecnologias nele. Isso aqui é muito chato. Podia ser igual que a melhoria do... Melhoria do... 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 Do carro do corredor. E é só apertar pra ir e ele vai melhorando um atrás da outra. Muito ruimzinho isso aqui. Tirou bastante dinheiro. Mais de 400 mil. Tinha... Um milhão e um cento e pouco? Nossa. Caramba, caro. Porra, jogo. Ultimato. Fora decisiva é outra, né? Mantendo a calma. Vamos fazer isso. Vamos ver se... Se ele mesmo sendo oito de força, ele é bom de briga também. Se for, talvez eu use ele. Alerta geral em um veículo suspeito. Enviando informações agora mesmo. Controle toda a perseguição ao suspeito. Já foi. Estou usando manobras ofensivas. Mano a mano com 10 policiais. Ataque certeiro. Obrigado. Já era. É. É bom, vai. Até porque esses super carros aí são frágeis. Eita. Nossa, me precipitei. Estava só olhando o acelerador ali, vendo o carro ficar mais rápido. Me precipitei um pouco. É. É. Deu. Deu pra brigar, vai. Deu pra brigar. Talvez. Eu não sei. É. Eu não sei. É difícil. É difícil dizer. É difícil dizer. Porque o... O aventador é grosseria pura, né? É grosseria pura. Ele destrói bem mais rápido. Na pancada. Esse aqui ele não bateu tão forte. Ele não bateu tão forte. Mas tudo bem, vai. Ah, esse aqui é o Hora Decisiva. Esse aqui não é pra fazer, não. Vamos ver. Apagando. Vamos ver esse. Alerta geral em um corredor suspeito. Todos os carros em barrilha. Atenção para o veículo. É a última Ferrari. O carro 1044 suspeito acaba de passar aqui. Esse vai ser perto. E aí Nossa, 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 nossa. Cadê ele? Lá embaixo. Dei mole. Talvez eu perca. Ou não. Nossa, o que é isso? Oi. Ele freou, ele ficou me esperando. Você ficou me esperando, cara? Você é meio burro, né? Nada a ver. Ele literalmente ficou me esperando ali. Tipo, veio um imbecil. Vou pegar isso. Agora eu quero te pegar. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega a mira. Ah, claro que não, né? Olha só, que cretino. Ele usou duas vezes? Como é que você fez isso? Já era. Não? Já era. O carro já era. É mais próximo não, é de lá de trás mesmo. Como é que ele usou duas vezes? Ou tinha um outro corredor por perto? Ah, tinha um corredor ali atrás. Eu não sei se era esse aqui, não. Não, caralho. É, ele ser um pouco mais frágil também é um problema. É um problema. Controle, tem um corredor em alta velocidade por great big drive. Se vira aí, meu bom. Se vira. Eita. Porra, esse bloqueio só me fodeu, né? O cara passou como se não fosse nada mesmo do bloqueio. Não, tô indo atrás de ninguém. Vocês se virem aí, pô. Se eu quero perseguir ninguém, são vocês. Agora segura essa giromba. Eu não tenho nada a ver com isso. É, perseguir os corredores é legal. Mas às vezes é um pouco chato. Principalmente por conta da polícia que tenta ajudar, mas acaba atrapalhando. É polícia não, né? É dos amigos policiais. Ok, né? Ok. É, ainda tem bastante contra o tempo, né? Bastante contra o tempo. Algumas perseguições, né? Interceptador. Tem uma corrida maluca aqui, ó. Inacabado. Tá, tá. Ainda tem bastante coisa pra fazer como corredor. Como policial, né? Ainda tem bastante coisa. Mas, bom, a gente corre como corredor, né? Mas isso aí fica pro próximo episódio. Então, bom. Por enquanto é isso. Dá like, se inscreve se você gostou. Compartilha ou deslike caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.